oi 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 bom dia gente tudo bem com vocês hoje dia 22 de agosto aqui agora são cinco e meia da manhã Eu acordei às 5 hoje, me arrumei, aí depois chamei o Gabriel pra acordar, né, pra levantar Porque eu sempre faço assim, eu sempre acordo antes pra poder me arrumar, porque demora um pouco mais O Gabriel se arruma em questão de 5 minutos, então é muito rapidinho Então enquanto ele se arruma, eu tô sentadinha aqui, ó, olhando só o nascer do sol Na verdade, o sol já nasceu faz um tempinho já Mas o céu tá bem bonito, sabe? Bom, cheguei em casa, era 7 e meia, mais ou menos o treino hoje foi, assim, o treino de hoje é um funcional, sabe? Então é bem corrido, assim, bem cansativo, na verdade Aí a gente veio pra casa, fiz meu café bem rapidinho Fiz um ovinho, comi, só que daí não deu tempo de tomar o meu café, porque 8 horas eu tinha uma reunião Então eu corri comer, aí deixei meu café, meu café já tá gelado já Mas eu gosto de café gelado, e você gosta de café gelado? Porque eu acho que os brasileiros não tem um costume de tomar café gelado, né? Aqui no Japão as pessoas já estão bem acostumadas, assim, gostam muito de tomar café gelado E eu confesso que eu não gostava, comecei a gostar Depois que eu comecei a tomar café, sabe? Porque faz pouco tempo que eu comecei a tomar café Antes eu não tomava café, eu só tomava chá pela manhã Aí eu fico pensando, nossa, como é que eu aguentava não tomar café pela manhã? Só que sempre eu tomo café com leite, né? Eu não tomo café puro O Gabriel toma café puro, gente, eu sei como que ele consegue Parece um petróleozão, sabe? Mas enfim, gente, eu vou tomar um banho agora Hoje a gente vai sair com os nossos amigos Eu acho que eles estavam falando que numa cachoeira, alguma coisa assim Não sei direito, mas eu preciso tomar banho, me arrumar Eu tô toda descabelada, misericórdia Eu tenho um monte de roupa pra guardar aqui também Então eu vou correr fazer essas coisas Porque 9 horas a gente tem que sair de casa Eu nem sei que horas são agora, deixa eu ver que horas são Agora são 8h28 Bom, a gente está esperando nossos amigos Aqui num shopping aqui que a gente vai Eu não sei aonde a gente vai direito Você que conversou com eles, né? Yes, segredo Segredo Eu sei mais ou menos A gente está esperando eles chegarem aqui Pra gente ver quais serão os próximos passos Mas eu já estou bem fresquinha toda nessa blusinha aqui Que eu comprei no Nicolô Ela é maravilhosa, gente Ela tem bojo Eu tenho 3 cores dessa Porque eu amei É muito gostoso, sabe? É muito confortável Aí eu coloquei um short E um tênis do pé Eu acho que até hoje Nós estamos gravando Fábio Quando eu falo Se inscreve também Conversa Deixas Sozial Pronto Para as minhas Pode chegar Queremos ir em um lugarzinho aqui e comprar legumes, e olha isso daqui, olha o tanto de manjericão, ele tá mó barato Nossa, a gente queria fazer aquela entradinha, né? Ai, vamos levar, vai? Sabe o que eu tô falando? Sim, delicinha, olha o melhor, dá pra fazer várias coisas com esse daqui, tá bom Gente, esse escaboteá, olha, titiquinho, como um desse inteiro sozinho Essa daqui é a outra Muita corzinha azul, lembra essa? Descobrou? É igualzinho Tá tão bonito Ai, eu vou levar aqui, não sou igual É Bonita, não consigo nem parar pra apertar, calma Chegamos em casa, deixa eu fazer um resuminho aqui pra vocês do que aconteceu, né? Eu quase não falei com vocês Porque lá na cachoeira, o barulho de água é muito forte, então mesmo que eu falasse, ia ser muito ruim de vocês ouvirem, né? Porque eu não tava usando o microfone também Então deixa eu explicar pra vocês como que foi Fomos pra cachoeira, tava muito gostoso, fizemos uma mini trilha por lá também Foi bem relaxante assim, sabe? Teve algumas coisas cabulosas porque a gente Subiu num lugar super alto assim, olhava pro chão assim, mó alto Mas foi bem gostoso, sabe? Aí depois a gente passou também em alguns lugares pra gente comprar verduras Aí a gente comprou, deixa eu até mostrar aqui pra vocês Dois pacotinhos de meninjela Pimentão Olha o tamanho dessa batata doce Enorme essa batata doce E foi super baratinho Foi 180 ienes Essa batata doce Dá pra gente fazer, sei lá Narfai ou até mesmo nhoque, né? Muito grande Aí compramos Cabocha Cabocha Que a gente ama comer cabocha Pepino E por último Essa flor aqui, ó Pra fazer chá Sabe aquele chá que eu mostro pra vocês Que é um chá azul? Então ela é feita dessa flor aqui Que é a Blatafai Pi Pi Como que fala? P E A Pi Pi mesmo? Não Então a gente comprou essa florzinha aqui Aqui atrás tem um modo de preparo dela E um dia desses eu vou ver se eu faço Bom, deixa eu guardar essas Ah, esqueci E também comprei blueberry Tava bem gostosinha Tava bem gostosinha Eu belisquei algumas aqui Tava bem boa Bom, então eu vou guardar essas coisas aqui Vou tomar uma Porque eu tô toda grudenta Tava muito calor hoje Oi gente Passaram uma semana por aqui Depois que a gente saiu com nossos amigos Eu falei com vocês que ia tomar banho Não apareci mais, né? Mas é porque eu tava na correria Essa semana eu tive guia Então quase não parei em casa Também não dava pra gravar direito Então só apareci agora Hoje é dia 28 de agosto Estamos no finalzinho do mês E agora são 9h15 Eu vou começar a trabalhar no roteiro de um cliente Só que antes disso eu queria ler o Café com Deus Pai Porque eu amo começar o meu dia assim É uma maneira que eu gosto bastante Se eu não me engano Domingo agora vai ter o lançamento do novo livro Café com Deus Pai Eu já vou garantir o meu Porque eu gosto muito, gente É muito bom É gostoso Se você não conhece Vá na livraria Ou deve vender na Amazon também Mas dá uma olhada É bom demais Só que antes de começar a trabalhar E antes de começar a ler o livro Eu queria mostrar pra vocês Que eu recebi alguns produtinhos Da Shem De maquiagem Que é da Mary Morrow Morrow Esse aqui é um batom Olha que batom Vermelho E ele tem uns desenhos Não sei se dá pra ver De boquinha Ai, tá focando no meu rosto Será que dá pra ver? Tipo, tem uns desenhos de boca, sabe? Bonito É um vermelho muito bonito Como é que fecha? Fechou Aí temos aqui O que que é isso daqui? Tem uns seis itens aqui mais ou menos É a primeira vez que eu recebo alguma coisa assim De maquiagem, sabe? Nunca usei nada de maquiagem assim da... 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 Da Shem Será que é um gloss? Ou é um rímel? Rímel não É... Como que fala? Delineador Olha que... Bonitinho É tipo uma pena Olha, super fino Olha, acho que dá pra fazer um delineado Bom aqui E ele é fininho, ó Bem fininho Vamos lá para o próximo item Tem... Esse daqui É um... Blush Blush líquido Olha que linda a embalagem Preto com vermelho Será que blush é vermelho? Parece meio vermelho, não é? Acho que tem que... Ele parece uma esponjinha Olha, bem vermelhinha, ó Parece meio rosinha E vermelho Olha, ele fica bem Cheirosinho Meio um cheiro doce Mas, ó Fica um toque seco depois Vamos parar o próximo Vamos ver o que que é isso daqui Olha, uma paleta Que lindo, olha Achei bem bonito Tem um espelho aqui também, ó Achei Muito bonito Vamos ver o que que é isso daqui Nossa, o que que é isso daqui que eu não tô entendendo? Olha Ah, é um contorno Pro lábio Nossa, é bem cremosinho Achei muito, muito bonito essa embalagem, ó Agora vamos para o último Olha lá Vamos ver a cor Ah, é mais escuro, ó Outra bem vermelho Esse aqui é bem mais escuro Não sei se eu mostrei Ó Bem vermelho Achei engraçado Eu lembro que antigamente vinha Sabe aquelas prisilinha? Nessas gatinhas aqui assim Deixa eu ver aqui Esse daqui Ai, parece É... Ah, é um pouco diferente, ó Esse daqui é o de baixo Que é esse daqui Esse daqui é o outro Achei interessante Eu gostei bastante Adorei esse blush Vou tentar usar um dia desses Ele fica bem sequinho, sabe? Bom Eu vou testar No outro dia Aí eu mostro pra vocês Enfim Deixa eu É... Ler agora o meu Café com Deus E organizar essas bagunças que eu fiz aqui Passaram algumas horas por aqui Agora já são meio dia A gente tem comida pronta, né? Então só esquentar Temos arroz Feijão, carne Salada também O Gabriel já deixou pronta ontem à noite Então só temperar ela E minha dieta recentemente mudou A minha Nutriamanda Ela aumentou um pouco a minha quantidade Tipo, o cardápio não mudou, sabe? Tá basicamente a mesma coisa Mas assim, aumentou a quantidade Então eu estou estranhando, sabe? Porque o que eu comia de 50 gramas de arroz Eu estou comendo 80 gramas de arroz Então tipo, fica um pratão, sabe? Falei, gente, será que eu posso comer tudo isso? Só que eu acho que por eu ter acostumado de comer pouco Eu fico muito satisfeita, sabe? Então às vezes eu até pulo o meu lanche Porque às vezes eu não consigo comer Porque eu estou satisfeita demais, sabe? Mas estou tentando incluir mais proteína Que é whey, né? Então, antes da academia Estou tentando tomar whey Um pouquinho antes Eu gosto de tomar bem na hora da academia Porque fica aquela... Parece barriga cheia assim de água, sabe? Não sei explicar direito Mas fica muito cheio Eu não gosto de treinar com a barriga cheia Eu gosto mesmo de treinar de jejum, sabe? É a forma que eu mais gosto Mas por esses dias Como estamos dormindo muito tarde A gente não está conseguindo ir na academia pela manhã Então a gente acaba aí na parte da tarde Mas enfim, deixa eu esquentar aqui a comida A gente tem aqui o arroz de ontem, né? Aí tem feijão e a carne Eu vou montar aqui tudo certinho E eu já mostro para vocês o nosso prato Enquanto está esquentando Queria comentar uma coisa com vocês, né? Eu decidi que eu queria emagrecer Porque eu não estava me sentindo feliz com o meu corpo, né? E assim, eu estava acima do peso do meu ideal E também eu me sentia muito inchada, sabe? Porque eu também não estava me alimentando muito bem Aí eu comecei a dieta, acho que vai fazer 4 meses E eu basicamente perdi 1kg por mês Mais ou menos isso Mas uma coisa que eu percebi muito é nas minhas medidas Antes de eu começar a fazer dieta Eu medi, né? Abdomen, tudo certinho E eu perdi muito abdome Agora de cabeça eu não lembro Mas eu vou ver depois lá no celular Depois eu falo para vocês Mas eu perdi muito De quadril também Eu perdi bastante Então o meu corpo está ficando mais definido, sabe? E tudo isso graças à Nutri, né? Que está me ajudando bastante com a alimentação e tudo mais E também o Thiago que cuida nosso treino Então esse trabalho em conjunto, sabe? Dos dois Está ajudando muito para que eu consiga Chegar no corpo que eu desejo, sabe? Eu acho importante também Nesse processo de emagrecimento A gente não se comparar com outras pessoas E comparar com a gente mesmo Eu vejo a minha foto De 4 meses atrás Que eu tenho algumas fotos de como que eu estava, né? E eu falo, caramba, que diferença Porque realmente faz muita diferença Tem uma calça rosa que eu comprei Que não estava entrando Não estava fechando, sabe? Aí, recentemente O mês passado, eu acho Tentei usar ela Gente, fechou bonitinho Eu falei, caramba Realmente Está tendo resultado, sabe? Isso é muito legal Porque às vezes a gente acaba se comparando, né? Com outras pessoas Ah, a fulana perdeu 5kg em um mês Um exemplo, tá? Mas é diferente, sabe? A gente não pode ficar se comparando Então eu tento me comparar comigo mesma De 4 meses atrás, sabe? E eu estou gostando desse processo E está sendo um processo muito gostoso Claro que não é só a estética Também tem muita questão da saúde, sabe? Eu quero manter essa vida saudável Eu quero fazer exercício físico Porque eu sei que isso faz muito bem para mim Enfim, já esquentou meu prato O Gabriel já esquentou também Então vamos comer Ah, deixa eu mostrar o prato para vocês Esse aqui é o meu pratão Tem feijão, arroz Aí aqui tem sobrecoxa de frango Que o Gabriel fez Ficou uma delícia Aí ele colocou cenoura e cebola junto Então primeiro eu coloquei o frango Aí depois fui colocando as cenouras Porque são quantidades diferentes Agora que eu terminei Não pode faltar um cafezinho, né? Então eu vou fazer um cafezinho Diferente, eu vou fazer um cafezinho proteico Eu vou usar esse café instantâneo E 15 gramas de whey Aqui não tem mais Aqui temos bastante ainda Então, deixa eu colocar aqui Uma colher de café instantâneo E também que é que eu vou usar o café Então eu vou usar o meu... E aí 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 Agora que misturamos bem, eu vou colocar o leite Qual leite que você quer? Só tem leite de soja Vamos experimentar Gostoso, porém forte Acho que eu coloquei muito café instantâneo Tô imaginando o outro A mesma quantidade que eu coloquei nesse, coloquei nesse também Tá forte É gostoso, de proteína E aí 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 Tipo uma bolinha, sabe? Aí ficou saindo um pouquinho de pus Eu fui lavando, limpando Agora ele tá bem melhor E eu estou feliz, comprei esse prata aqui Eu ia comprar um outro que era douradinho também Mas eu pensei Vou comprar um só pra mim ver como que vai ser Aí se for bom Aí eu compro outro, né? Mas por enquanto coloquei esse daqui E lembra hoje de manhã que eu tava comentando com vocês E eu falei que Eu tinha perdido bastante medida Aí eu fui ver, né? Quanto que tava de medida Eu perdi 6 centímetros de abdômen E também 6 centímetros de quadril 6 centímetros Eu tô muito feliz Porque eu comecei no dia 6 de junho Agora a gente tá em agosto Então 7, 8 Nossa 7, 8 Nossa, vai fazer 3 meses agora E eu tô sentindo também Que as minhas pernas estão mais firmes Ai, gente Tô tão feliz Ver essa diferença, sabe? No corpo É um trabalho de formiguinha, né? Aos pouquinhos, aos pouquinhos De grauzinho por degrauzinho A gente vai conseguindo E vai mudando E deixa eu prestar atenção no que eu tô fazendo, né? Porque a última vez que eu tava conversando aqui Me perdi E passei vitamina C Só que com o produto que eu passei agora Que é um ácido Eu não posso misturar junto com a vitamina C, sabe? Então Eu tenho que tomar coitado Enfim, gente O vídeo de hoje Ele ficou bem curtinho Mas do fundo do meu coração Eu espero que vocês tenham gostado Eu me esforço bastante pra estar aqui Porque é um lugar que eu gosto de estar Eu gosto Me sinto íntima aqui Mostrando um pouco da minha rotina Vocês estão aqui dentro da minha casa Então Eu sinto muito próximo de vocês Por mais que a gente não tá aqui Se vendo Cara a cara, sabe? Mas eu tenho um carinho muito grande Por cada um de vocês E eu vou aproveitar e finalizar esse vídeo por aqui Eu vou pedir um emoji pra vocês Irei pedir então um emoji de... Não sei se tem cachoeira Mas coloca aí o emoji de... Árvore De natureza Qualquer coisa da natureza aí Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam se você não é inscrito Um grande beijo e tchau!